É, e a cadeira caiu. Caiu a cadeira, caiu a casa, caiu tudo pro cadeirante da Cracolândia denunciado no Cidade Alerta do meu irmão Luiz Bate. Ele foi descoberto e aí o cara vendia droga lá. Até resistiu à prisão, né? Até resistiu à prisão. Chegou aí o guarda, você vê que ele teve uma reação aí. Aí já chegou outro guarda, pegou a cadeira de rodas e puxou ele. E lá no distrito brigou, acho que chegou até a ameaçar, olha lá, até chegou a ameaçar o Luiz Bate. Ele até mexe um pouco as pernas, né? Você percebeu que ele tem uma... Esse cara era forte lá, hein? O que que é? Tem o áudio dele falando aí? Eu vou meter o processo em vocês, porque vocês estão mentindo com o meu nome. Ó, eu vou aqui, eu vou aqui e o Bate, ó. A gente fez imagens suas atuando lá. Tá bom, pode... Não, pode, pode fazer. Você não tem medo de ficar preso? Nunca. Repórter da Madrugada, Thiago Gardinale fez aqui a matéria, vamos ver. Da Cracolândia para a cadeia. Foi esse o caminho percorrido por Vanley Ferreira, de 48 anos. Ele ficou conhecido como o cadeirante da Cracolândia, após a divulgação das imagens feitas pela Record TV. Um flagrante exclusivo, que mostrava detalhes da atuação desse cadeirante no meio do fluxo. Conversando com várias pessoas, se relacionando com traficantes e usuários, recebendo bebida e também passando porções de drogas. O mais impressionante é que no momento em que ele foi detido pelos guardas municipais, ele ofereceu resistência. Não aceitou o momento em que estava sendo detido. Deu trabalho aos guardas, mas foi encaminhado ao distrito policial. A gente fez imagens suas atuando lá. Tá bom, pode... Não, pode, pode fazer. Você não tem medo de ficar preso? Nunca. Nós já o víamos acompanhando no seu lidar, na sua mercancia, na venda que ele fazia com relação às drogas. Ele se apresenta como um agente social, mas na verdade, como nós vimos, ele realmente comercializa a droga. O Vanley atua na Cracolândia há pouco tempo, naquela região onde a gente vê o fluxo. Mas no entorno, ele já é bem conhecido. Ele se vale realmente da situação de cadeirante, né? E pelo porte físico dele, ele tem, vamos dizer assim, uma influência. Ele dita ali aos usuários e aos que circundam algumas regras. Isso tudo faz parte da nossa investigação maior. Como nós tivemos que antecipar agora a ação com relação ao Vanley, depois nós vamos concluí-la. Pois é, usou a deficiência dele, achando que jamais seria descoberto. Mas você vê, né? Como que a Cracolândia revela, através do trabalho da Polícia Civil, pessoas que agem lá. Gatinha da Cracolândia, a véia, a beia lá e tanto as outras. A moreninha, a berrainha. É um álbum. É macarrão, o pinóquio. São personagens, mas são personagens reais do tráfico de drogas. Podia estar trabalhando, podia estar exercendo outra função, mas tráfico dá dinheiro. Mas a Cracolândia é um local tão vigiado, não só pela polícia, como por nós também, da imprensa. Se a gente for lá agora, é a mesma imagem. Você fala, é imagem repetida, Geraldo Luiz. Não, não é imagem só. E no lugar dele agora aqui já tem outro. No lugar dele já tem outro.